A Cico apreendeu na noite de ontem pouco mais de um quilo de cocaína que seria vendida em Teresina por três pessoas. A pasta iria abastecer traficantes da capital. Nós já estávamos cumprindo o mandado de prisão expedido pela justiça, claro. E no cumprimento desse mandado, nas buscas que foram realizadas, essa droga foi encontrada em poder dessa pessoa que foi presa. Em cumprimento do mandado e, consequentemente, em flagrante, em razão de estar na posse dessa substância entorpecente. Era aproximadamente mais de meio quilo, aproximadamente um quilo de pasta básica de cocaína. Também estava de posse de uso de documento falso e praticando também o furto de energia. Então, as três pessoas foram autuadas. Um deles já era uma pessoa que já tinha sido presa, no ano passado, por furto de caixa eletrônica, na Avenida João XXIII, na madrugada, onde eles tentavam arrombar aquela instituição bancária. E já havia, já tem outras passagens, outro estado, o estado de São Paulo.